Olá queridos canal Apocalipse Final dos Tempos, 3 de abril de 2021 Amados, nesse vídeo eu vou apresentar 3 sonhos Antes vamos ao like missionário Vamos ajudar uma outra noiva a encontrar esse conteúdo E também ficar feliz, esperar com esperança e noiva Somos todos nós, homens e mulheres, que estamos aguardando esse grande momento O momento do encontro com o Senhor Jesus E o primeiro sonho queridos tem a ver com arrebatamento e tsunami Foi a irmã de Yao, na realidade o nome dela é Diana E ela fala assim A paz a todos os irmãos e irmãs, o meu nome é Diana e vivo na França Tenho acompanhado seus vídeos irmãs e me enche de esperança Ai que bom irmã que tem ajudado tantos a sentirem essa esperança Porque o dia a dia fica mais fácil né Durante dois dias eu pedi ao Criador, o Altíssimo, o Maravilhoso De me dar o privilégio de ter uma experiência com ele Então chegou a minha vez de partilhar Se passaram dois dias e esta madrugada eu tive o presente do nosso Pai Celestial E chegou a minha vez de dar o meu testemunho pela sua maravilhosa benevolência Então eu estava com meu filho em um sítio que tinha água E haviam pessoas em cadeiras de praia bem relaxadas E tinham ondas Eu e mais pessoas estavam em pé Então começaram a vir ondas Cada vez mais ondas E começaram a chegar até as cadeiras Mas as pessoas não saiam do sítio Então vem uma onda gigante Inunda tudo As pessoas começam a tirar as cadeiras Pois a onda era bem forte E eu pego meu filho Porque vejo mais longe Terra seca Ainda começo a ir em sua direção Mas não cheguei a terra De repente uma luz muito intensa Chegou como um relâmpago E estava voando Senti a presença do nosso Salvador E já louvava a ele Pois consegui ter a noção ainda Que era a hora tão esperada Minha audição mudou Parecia que eu estava tudo desfocado Ou no fundo do poço Foi como ela conseguiu descrever A sensação de mudança da audição Meu corpo era brilhante Uma força me puxava para cima Com uma força incrível Havia umas pessoas A presença do nosso amado A presença do nosso amado Redentor Era muito forte Ele virá nos buscar Está muito perto Seja louvado o nosso Pai amado Então queridos A irmã Diana Ela estava num sítio Junto com outras pessoas As pessoas estavam Sentadas em cadeirinhas de praia Ali relaxando E parecia que em algum lugar Desse sítio Tinha água E aí começavam a vir ondas As ondas iam aumentando Aumentando Até que ela via a necessidade De ir para um outro lugar Então ela avistou Terra seca E aí ela pega o filho E vai Mas antes de chegar lá Nesse inteirinho Já vem essa luz Muito intensa Que vem sobre ela E é tudo muito rápido E aí acontece o arrebatamento Da igreja Ela consegue perceber Então queridos Vocês veem aqui A irmã estava orando Pedindo Por uma experiência Em que o Senhor falasse O coração dela Desse sonhos Sobre o arrebatamento E recebeu Então continue Porque o Pai está distribuindo O outro sonho É relativo ao bebê E foi a irmã Maura Góes Que teve E ela fala assim A paz Irmã Gisele Lembrei essa noite Que sonhei Que andava Em uma rua desconhecida Com alguns irmãos E irmãs Estávamos indo Para a celebração De um culto Ficava muito feliz Que meu pai Estava indo junto Na vida real Ele não é crente E não gosta muito De falar Fiquei surpresa De vê-lo ali Indo junto comigo Para esse culto E a ele E outros irmãos Quando cheguei Até lá Estava cansada Da caminhada Logo que cheguei Veio alguém Que não vi E me entregou Em meus braços Um bebê muito grande Era um bebê lindo Alguém vinha Ela comenta Que ele não é crente Então esse culto É como se já fosse O próprio céu O arrebatamento Acontecendo Porque logo em seguida Ela recebe o bebê O bebê é a redenção É a salvação Que temos em Cristo Jesus É a nova vida no céu E o pai dela Estava participando Então irmão Maura Continue orando Pelo seu pai E cada irmão aí Que está Orando Pelo seu familiar Que ainda não é convertido Não desista Permaneça firme Até o último momento Porque o Senhor Vai ouvir As suas orações E o próximo sonho O próximo sonho É lindo Vocês estão vendo? O próximo sonho Tem a ver com animais Foi a irmã Maria Alves Que também teve Ela teve um sonho Há alguns dias Que era relacionado ao animal E agora ela teve um outro Então vamos lá A paz, irmã Gisele Irmãos Nessa noite Tive um sonho Que confirma A revelação dada A irmã Diana Silva E o meu sonho Sobre os animais Irem também Eu estava em um ônibus Cheio de gente Cantando e felizes Esperando a nossa partida E vi um homem Cujas características Não me lembro Com um livro nas mãos E uma caneta Que vi perfeitamente Que era de ouro E ele escrevia Um nome na lista E aquela pessoa Aparecia imediatamente Na porta Detalhe Com um bichinho De estimação Nas mãos Ou seja Esses nomes Eram acrescentados A lista E a pessoa chegava E todos gritavam E aplaudiam E eu acordei Demorei um tempinho Lembrando dos detalhes E aí peguei o celular Para ver as horas E era Meia noite e quatro De novo Fui acordada Meia noite E fui orar É isso aí Irmã Guerreira de oração Tem trabalho Pois bem queridos Então aqui no sonho Ela estava num ônibus Que estava cheio de gente Cantando Infeliz E tinha um homem Que estava com um livro Nas mãos Uma caneta de ouro E ele escrevia O nome na lista À medida em que ia chamando A pessoa aparecia na porta E já aparecia Com um animalzinho E já aparecia Com um animalzinho Repetindo de novo E já aparecia Com um animalzinho Então amados A gente não está dizendo aqui Que os animais Vão ser arrebatados Mas o sonho Mostra isso Então Nós desejamos Muito Que o sonho Se cumpra Que ele venha Se tornar realidade E eu sei que Assim como eu Tenho uma série De noivas aí Que também tem O seu pet Que está torcendo Para que Cada sonho Que mostrou isso O arrebatamento Da noiva E também Dos seus animais Eles se compram E eu queria aproveitar Para mostrar Já mostrei uma vez Mas queria mostrar De novo Essa aqui É a minha natinha Ela é Especial Nasceu com Uma formação congênita As patinhas Da frente Elas Não funcionam Aqui está Ela um pouco Menorzinha Quando ela tinha O carrinho Para caminhar Lá embaixo E agora Como ela anda Como ela passeia Com o carrinho Apropriado Para ela E tem o Joy Também O Joy é um doce É um cachorro Assim que eu posso Pegar Abraçar Beijar toda hora E interessante Que onde ele está Ele vai levando Os brinquedinhos dele Agora esse bonequinho Aqui está todo destruído Que ele já Destruiu tudo Mas é uma doçura Nós teremos Essa alegria Creio eu Que teremos Creio eu Que o Senhor Nos dará Essa alegria Por isso Ele está nos mostrando Maranata O Espírito E a noiva Dizem Vem Vem pra já Vem pra logo Vem pra agora Senhor A sua noiva Ele espera Muito obrigada Por você ter vindo Até aqui Deixe o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Que Deus nos abençoe